A Ordem Estadual do Mérito Renascença foi instituída pelo Governo do Estado em 1975. A comenda é dividida em quatro ordens, Cavaleiro, Oficial, Comendador e Gran Cruz. Antes da entrega das comendas, o público presente ao Teatro 4 de Setembro assistiu a apresentação do coral Dona Galva. Música Foram 56 personalidades agraciadas com a Ordem Estadual do Mérito Renascença. Homens e mulheres que têm contribuído com o desenvolvimento do Piauí. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o governador de Sergipe, Jackson Barreto, receberam a Ordem Gran Cruz. Eu estou recebendo uma medalha que é considerada a maior comenda desse Estado, o que me deixa extremamente honrado por participar do aniversário do Estado do Piauí, os 195 anos e a data de comemoração da adesão de Piauí à independência do país. Vai aqui registrar os feitos heróicos dos seus heróis piauienses. Dentre os agraciados com a Ordem Cavaleiro, Atletas, Paratletas e Vaqueiros. Estou sentindo feliz que a gente está sendo reconhecido pela arte que a gente representa e não era apresentado. Apresenta e não era representado, não entendo nem isso aí. Mas é um prazer. Estou satisfeito de vir assistir, não é? Apenas a gente, antes de ouvir o reino, eu ouro com a nada. Eu tinha gosto de conversar também, não é? Mas quando não pode a gente ter se aquietar, se satisfeito também. Comentos como esse, somados às amizades que nós estamos fazendo a cada dia aqui em Teresina, no Piauí, nos deixa mais felizes e nos sentindo cada vez mais piauiense. Apesar de ser cearense de nascença, chegando aqui esse ano em Teresina, sinto-me como se estivesse na minha casa. Cada vez mais me sentindo piauiense. A Miss Brasil recebeu a comenda na ordem oficial e foi a homenageada mais aplaudida. Eu estou muito feliz, muito honrada de poder receber esse mérito. Eu não esperava realmente que um dia eu ia chegar nesse nível, eu ia chegar a receber o mérito desses. Mas eu estou muito feliz, eu espero realmente honrar essa medalha como eu tento honrar a minha faixa, a minha coroa que foi dada a mim. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí destaca o valor da comenda para os agraciados. É importante você reconhecer quem, de alguma maneira, está ajudando o Piauí a crescer. Pode estar aqui há pouco tempo, há muito tempo, ser do nosso, nascer no Piauí ou não. O importante é ser reconhecido. Isso o governador fez e incentiva ainda mais quem já fez continuar fazendo muito mais. O governador do estado, Wellington Dias, ressalta a importância da outorga da ordem estadual do mérito renascença. É uma alegria comemorar 195 anos da participação do Piauí na independência do Brasil, 250 anos da nossa emancipação política, aqui podendo homenagear em Teresina e fazer essa homenagem a brasileiros, brasileiros nascidos no Piauí, nascidos em outros estados, nascidos até mesmo em outros países, que contribuem com o desenvolvimento, contribuem com o progresso do nosso estado.